Sério mesmo? Sério? Olá meus amigos, tudo ok? Que isso? My Little Pony Sim, vou jogar Todo jogo é Smiley Ponto Executável Isso quer dizer que Lavei merda Olha a musiquinha de My Little Pony Tocando em fundo Essa aqui é Pig Pie A louquinha do grupo Pony My Little Pony Ah Quem não gosta dessa música né Meu nome é Beauty Pie Olá Como você está? Como você está? Agora eu vou baixar essa música Ou melhor, eu vou cortar essa música Porque ela tem Copyright Então... Vai com atenção aqui, tá? Desculpa Essa aqui A que estamos controlando é Pig Pie Essa aqui Essa roxa aqui é a... Twilight Sparkles Nossa Mas que passarinhos mal feito Meu Deus do céu Essa aqui é a... 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 Potie Pie A... A... Putie Pie Nichtry pie não é Pinkie Pie O que tem a ver? E... This daqui é... É o Anthony Stark Isso aqui é o Anthony Stark Pra quem não conhece o Anthony traits bichinho aqui Tô brincando É a Rainbow Dash Eu acho que isso aqui é muito fofinha Ah, Fruttershine Ah, kawaii desu Omotsukairi Você é minha, eu vou levar você pra casa, tá? Fruttershine, olha que fofinha Eu quero uma Fruttershine pra mim Ninguém nunca me deu uma Fruttershine Eu queria uma Fruttershine Eu sei que é meio estranho isso, mas eu quero uma Fruttershine, tá? What? What? Hi, hello, Pinkie Pie Eu ia falar Pinkie Pie de novo Pinkie Pie, vamos lá, Pinkie Pie Toda uma travada aqui, porque é um PC antigo, tá? Desculpa, ainda vou comprar um PC novo Se tiver dinheiro, né? Vai, anda, desgraçado de Pinkie Pie O que é isso aqui? O que é isso aí? Go back, Pinkie Pie You missed one Volte, Pinkie É, você esqueceu um Esqueci o caramba, tá? Vamos voltar então Ai, meus ouvidinhos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, Pinkie Pie Faz alguma coisa Pule, brincando Pinkie Pie Ai, não Twilight Sparkle Ficou sem cabeça Ele sorria Antes que sorria Ele smile Smile Cante comigo, pessoal Cante para o monstro ir embora My name is Pinkie Pie Hello My name is Pinkie Pie Hello Coitado Coitado, antes do Stark Tadinho dele Coitado, antes de ele morrer ali Eu não quero mais levar você pra casa Você tá muito feia Não quero mais o Moscairí Ai, 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 ai Ih, que jos tão morta Me luta Tô tão falando Smiling Smil� Não��ë Não vou sorrir não Cês passarinho dark aí Nã tô gostão não Não, não Cês bichas Tão muito dark Por meu gosto Eu tô cheio de De garra Garra não Não vou sorrir não Vocês passarinho dark aí, eu não estou gostando não, não Esses bichos estão muito darks, por meu gosto Por que eu estou cheio de... de garra? Garra não Esses vinhos, esse negócio aqui, esse negócio aqui tá? Esqueci seu nome Seu nome é a... esqueci Live now, DigiPie, you are not welcome here Quer dizer, vai embora, Pinkie Pie Você não é bem vindo aqui Então deixa eu ir embora então, tchau Deixa eu ir embora, tá? Não, não quero ir embora, deixa eu ir embora Vou levar um susto Não, volta, volta Quer ver que eu vou travar aqui também? Vou travar e ir para outro lugar Pior ainda, quer ver? Oh, 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 oh My name is Pinkie Ai Parece um smile ali Ai, man Ai, my god Ai, ela morreu Não Ela morreu Just smile Apenas sorri Eu estou sorrindo, tá? Vou abaixar o volume aqui Não, não vai Não, por favor, não me ataca Eu não fiz nada para você Não sei quem foi que eu te fiz Se você fazer uma maldade comigo Eu apenas... Eu que nem... Ai Ai, meu ouvido Ai, ai, ai Ai, ai Olha com essa maldade no meu coração Que eu fizer isso com você, Pinkie Pie Pinkie Pie Oh Cante comigo My name is Pinkie Pie Não, 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 não 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 Não tem comigo Picky Pie, como você pode fazer comigo Você matou minha Fletcher Shine Eu ia levar ela para minha casa Porque ela é muito fofa Hum, tamanho deço Ô Moticário! Mas não, não pode porque você matou ela Eu te odeio PikPie E a RPG Shine todinha